A segunda coisa importante pra caramba, cara, é a mania que... Mania porque as pessoas são inábeis ao falar, são inábeis ao se comunicar. Não aprendem a arte da comunicação, da fala, do diálogo verdadeiro, né? Essas coisas não são ensinadas, etc, etc. Outra coisa é uma mania que as pessoas têm por inabilidade mesmo, não é nem maldade. A maior parte das coisas não é maldade. Uma inabilidade que é quando... Imagina só, quando tá minha esposa ali, né? Aí eu vejo que ela tá de um jeito que eu acho que é raiva, que ela tá com raiva, né? Tem um jeito de perguntar que é assim, ó, mas por que você tá com raiva? É um jeito. Por que você tá com raiva? Olha, isso parece demonstrar interesse, né? Mas o que acontece? Eu rotulei e eu fechei. Em geral, a resposta da outra... Às vezes isso não é assim. Você que já se relacionou, tu sabe que uma série de problemas que a gente tem em relacionamento vem dessas coisas, né? Que são simples se a gente tá atento. Mas são complexas e ocultas e não sabe de onde elas vêm quando a gente tá desatento. A minha ideia aqui hoje, nessa noite, é lançar luz em alguns pontos com exemplos pra que a gente possa ter uma autoconsciência quando a gente tá conversando com alguém. Sobretudo quando a gente tá conversando com uma pessoa que a gente se relaciona do ponto de vista amoroso, né? Então quando eu falo assim, mas por que você tá com raiva? Não é que eu tô julgando a pessoa. É que eu não tô dando espaço pra ela se manifestar, pra ela poder contar pra mim o que tá acontecendo com ela. Veja, eu não faço isso por mal, você não faz isso por mal, mas é uma desatenção preguiçosa, né? Então quando eu falo assim, por que você tá com raiva? Uma reação muito óbvia da pessoa é, primeiro, ou ela rechaça o que você fala, não, mas eu não tô com raiva. E aí já fala com raiva. E aí você, porque é inábil, porque você vê a gente falando, ah, mas você é passivo, agressivo. Não é, não. Mas às vezes é você que é inábil ao conversar com a pessoa, né? Você não sabe se a pessoa tá com raiva, bicho. Bem, talvez a raiva seja um aspecto secundário do que ela tá sentindo, de como ela tá, né? Agora, uma outra forma de você falar, em vez de você dizer, ah, mas por que você tá com raiva? Aí uma outra forma que você tem pra falar, que é isso, isso da conversa, da conversa boa, né? Você tem outras formas de falar, outras formas de falar. Você chega pra pessoa e fala assim, caramba, eu tô vendo, tô vendo que você tá querendo, vamos conversar, né? Eu queria saber como é que você tá. Isso é muito diferente. Isso é muito diferente, né? Vamos conversar. Eu queria saber como você tá. Presta atenção. Eu não rotulei. Eu fiz uma pergunta completamente aberta, que dá margem pra outra pessoa falar o que ela quiser. O que ela quiser, né? Ela não vai precisar justificar que ela não tá com raiva, ela vai precisar concordar com você que você tá com raiva. Ela vai ter a margem pra falar o que ela quer. Presta atenção como essa pequena mudança. Isso não é uma técnica. Eu vou te dizer o que é técnica e o que não funciona. Parêntese aqui dentro. O que é técnica? Que a gente vê um monte de videozinho de YouTube, isso não funciona. Isso é lixo, hein? Vou te dizer. Por exemplo, né? Tem um monte de videozinho no YouTube que fala assim, ó. Pra você demonstrar interesse por uma pessoa, você, quando estiver conversando com alguém, você faz assim com os olhos, balança a cabeça e de vez em quando sorri. Você faz assim com a cabeça, né? Você aquece com a cabeça, concorda com a cabeça, franze o senho, né? E sorri. Franze o senho já é um puta problema. Então, porrada de gente que tem botox não vai conseguir. E sorri, é aquela coisa assim, ó. Sorri fora de lugar. É a coisa mais escrota que tem. Não funciona. Então, presta atenção. Não tem técnica pra você demonstrar que está interessado. Não existe técnica pra demonstrar interesse contra a pessoa. O que existe é o interesse genuíno. O interesse genuíno. Ou aquela frase que também é uma frase clássica. Olha, meu filho, pra arranjar problema com ninguém, você fala do tempo, do clima, né? Mas tá chovendo, mas tá frio, mas tá sol. Porque aí você também arruma confusão com ninguém. Fala, meu filho, hoje em dia, com essas mudanças climáticas e aquecimento global, nem isso funciona, porra. Você tem os partidários do aquecimento global e tem os partidários do não aquecimento global. Então, nem falar sobre o tempo mais serve, né? Isso aí pode dar problema, inclusive. Não é isso? Então, pronto. Aqui eu tô falando uma coisa. A pergunta aberta, bicho. Esse tipo de pergunta aberta, você não querer rotular, você não dizer o que a pessoa tá sentindo por ela. Isso tende a funcionar muito. A pergunta aberta, bicho. Amém.